A CERTA NEJA Eu gosto mais... A sertaneja, né? Não a... Pão, pão, pão Eu gosto dos meus piados em casa porque Ponho CD lá É só batida A música é bonita, mas a letra... Que antigamente era dança mesmo Hoje é aquela... Hoje é aquilo é... O que que tá aqui? Eu tô numa boa, morô? É isso A cantiga de hoje em dia É tudo diferente, né? Você vê... É tudo... Não é Caipir que é nosso Faziam serenato pras moças, rapazes, né? Acorda minha bela namorada Né, Maria? Cheguei juntinho à tua porta Não sei como conseguir Me disseram que não restavas E que nunca voltarias E que já tinhas partido Quanta dor senti no peito Tua casa Tua casa está em silêncio Ao fechar de novo a porta Uma lágrima de dor Me deteve o coração Nada, nada, nada restou deste amor Soteias de aranhas Que tecem a dor E o joseiral Também murchou E caído pelo chão Também arrasta A sua dor Se liga é lite Eu quero pesquisar